Fala, pessoal! Vamos aqui para mais uma dica para os adotantes do Google Workspace for Education Plus. Então, neste caso que vocês estão vendo aqui no GIF, a gente está mostrando como fazer transmissão, por exemplo, de assembleias, eventos escolares, reuniões. Então, utilizando essa ferramenta do Google Workspace for Education Plus, dentro da ferramenta Google Meet, você pode fazer transmissões ao vivo para até 10 mil espectadores com a edição Teaching and Learning Upgrade e para até 100 mil espectadores com a edição Education Plus. Os participantes, então, vão poder entrar na reunião pelo link de transmissão ao vivo fornecido pelos organizadores ou por e-mail diretamente no convite do Google Agenda. Então, para isso, é só você determinar quem terá acesso à transmissão ao vivo. Você pode escolher uma das opções acessível apenas para os usuários na sua organização ou dentro do seu domínio, compartilhado com outros domínios confiáveis também dentro do Google Workspace ou disponível direto no YouTube. Recomenda-se que os administradores de TI ativem a transmissão ao vivo apenas para os professores e funcionários. Se o usuário perder a transmissão ao vivo, a parte da transmissão ao vivo para a comunidade, essa pessoa poderá acessar a gravação depois que a reunião for encerrada. E você pode também adicionar legendas, enquetes, recursos de perguntas e respostas para uma transmissão ao vivo. Assim, você aumenta não apenas o engajamento, mas também a inclusão. Sigam a gente para mais dicas e até a próxima, pessoal! Se inscreva no canal e ative o sininho para a transmissão ao vivo.